Todos os dias Toda a verdade a me escurecer Eu sinto que existo Mas falta alguém para me resolver Em tudo o que eu vivo Pra realmente eu me entender Todos os dias quando eu vejo o mar Me dá vontade de tentar viver Tudo o que acredito Mas falta alguém para me entender Eu sinto que existo Mas falta alguém para chegar e dizer Se a loucura atingiu O meu senso de ter Um espaço fechado De um tempo marcado pra mim Não quero a dor como amiga Sem te posso prosseguir Sem querer sim Não há o que temer Procurando alguém Quero encontrar você O meu senso de ter O meu senso de ter Tudo vai renascer Leva os sonhos no peito Lembra o que se perdeu Terás a maior das moradas Quem a vida voltará Quem a vida voltará Não há mais fim O sol já vai todo A verdade escreveu Com poemas de amor Sem querer sim Sem querer sim Não há o que temer Não procuro alguém Já encontrei com você Vão sem frio Vão conhecer Internacional De um tempo Obrigado.